O anúncio do aumento na conta de luz, válido já a partir deste domingo, deixou os empresários do Paraná preocupados. Em alguns setores o reajuste pode até acabar em demissões e esta perspectiva provocou hoje uma reação na Assembleia Legislativa. Deputados vão tentar convencer o governo a desistir do aumento. Sem energia, as impressoras desta gráfica não funcionam e o aumento na conta de luz preocupa. Nós tivemos nos últimos quatro anos 70% de aumento da energia contra uma inflação de 26%. Nesta gráfica, a conta de energia elétrica por mês é de aproximadamente 30 mil reais. Com o aumento, pode chegar a 35 mil reais. Essa diferença representa o salário de dois funcionários, o que no futuro, infelizmente, pode significar demissões. Mais de 17% na energia elétrica, em alguns setores que ela é muito representativa, isso vai impactar muito. Os impactos negativos deste aumento também levaram a uma reação na Assembleia Legislativa do Paraná. Nós vamos fazer isso, liderados pelo Ratinho Júnior, é pressão, muita pressão, requerimento, utilizar todos os instrumentos formais para que a gente possa limitar ou sensibilizar o governo a dar um passo atrás. O aumento da energia elétrica para o cidadão neste momento de crise econômica é muito ruim e também para o setor produtivo, a indústria, o comércio, que também tem um gasto já elevado com energia elétrica. Um aumento de 15% vem a aumentar a dificuldade do nosso comércio, da indústria, fazendo com que a geração de emprego diminua nesse sentido, porque quando uma empresa tem um custo fixo elevado, ele acaba deixando de fazer investimento na geração de emprego. Então nós vamos fazer um requerimento pedindo para que o governo reveja essa decisão de aumentar em 15% a energia elétrica para os paranaenses, para que a nossa economia não seja afetada, já que o Brasil está num momento de muita dificuldade econômica.